Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente sou João Fernando, seja bem-vindo ao canal se for a primeira vez, aproveita aí um botãozinho, faça a inscrição no canal para que o YouTube possa lhe enviar constantemente mais comunicações, sempre que assim, pela graça de todo o poderoso, o arquiteto do universo, nós conseguirmos colocar aqui no nosso canal uma nova comunicação. Eu acredito que já fez a inscrição e vamos hoje trazer a última parte para fechar, para fazer a trilogia a respeito do teatro em Angola. Na primeira comunicação fizemos uma introdução a respeito do historial do teatro em Angola. Na segunda falamos do drama e do teatro em Angola, os principais escritores que vêm escrevendo drama e os principais grupos teatrais. Mas dividimos, na primeira comunicação, esta é a nossa abordagem no incômodo geral em... Primeiro, para se falar do teatro do drama em Angola, dividimos em um teatro oficial, um teatro não oficial e um teleteatro. Ora, é exatamente este último ponto que nós vamos apresentar hoje, isto é, o teleteatro. Quando nós falamos do teleteatro, estamos a falar daquela representação que ocorre numa cadeia televisiva. E, às vezes, isto se confunde com o cinema, às vezes. Mas aqui é teatro. Teatro porque está ligado à representação e aí nós vamos encontrar elementos próprios do teatro. Ora, em Angola, a atividade teatral é pouco sentida e já deixámos claro isto nas outras comunicações. E vimos que, anterior à independência, existiram alguns grupos teatrais, iniciativas até governamentais, do próprio governo, e com o surgir da independência, muitos grupos teatrais foram criados. Depois, depois, houve a situação da guerra, o que fragilizou o tecido teatral, vamos assim considerar, da própria sociedade e, com o surgir da paz efetiva, alguns grupos foram também realizando atividades. Mas, hoje, apenas nota-se a existência fervorosa de dois ou três grupos. Temos, aqui, maiormente, o horizonte Nzingamband. Este horizonte Nzingamband, que vai, normalmente, aos domingos, apresentando peças aí pela escola, como é o nome, ao 1º de maio, na Zingombotas. Agora, quanto ao teleteatro, quanto ao teleteatro, nós temos algumas iniciativas, ou tivemos já algumas iniciativas por aqui, e das mais conhecidas, falamos daquelas, no lado oficial, aquelas que vão surgir, ou seja, alguns autores vão surgindo na televisão, criando algumas cenas, para incentivar a população a praticar certos atos que o governo acha que é importante. No caso, ao invés do cuidado a se ter com a saúde, ou o cuidado a se ter, os elementos a se ter em conta, quando se vai lutar contra a malária ou outra doença. Nós, de modo lúdico, vamos ver uma das grandes iniciativas, e esta foi, sem dúvidas, o espaço, o teleteatro, conversas no quintal. Quem não viu conversas no quintal de Sidónio, Lembinha, Quezua e companhia? Aí vimos a presença de Luís Kifa e seus símiles a causarem, então, para o povo, para os telespectadores da televisão pública de Angola, em 20 horas, normalmente, normalmente, ao final de semana, atividades. Durante muito tempo, eles comandaram o teleteatro, vamos assim dizer. Depois de um tempo, surge outra iniciativa ao canal 2 da televisão pública de Angola, e esta iniciativa foi preconizada pelo grupo que o estonês é um grupo de teatro e humor, vamos dizer, e estes realizaram também muitas atividades, e tanto assim que, com o número de visualização e o reconhecimento dos seus trabalhos, passaram depois, passaram depois por algumas necessidades, eles próprios foram para o primeiro canal privado do país, isto é, a TV Zimbo, e aí também trouxeram muitas peças. Agora, em terceiro lugar, não podemos dizer, em quarto lugar, porque, quer no canal de hoje, que eu não tenho vizinho, depois vimos os Tunesas, durante um tempo, vamos ver mais tarde também um outro programa, um teleteatro, que vai ser o Macamba Hotel. Parece até uma novela, mas acaba por ser um teleteatro, pelas personagens, o modo como elas, o humor e todos os aspectos da representação. E este Macamba Hotel também foi uma grande peça, foi uma excelente apresentação dos vários episódios que fomos notando, e daí vai surgir, já mais recentemente, a iniciativa em cenas, novamente a TV Pública da Morda, notando que faltava esta atividade teatral na televisão, vai trazer a iniciativa em cenas no canal dos, e aí grupos teatrais vão apresentando peças, também essas peças ligadas ao cotidiano, amulano, e outros aspectos da própria sociedade mundial, algumas vezes. E um tempo depois, e atividades recentes, vai surgir no cubico dos Tunesas, e este no cubico dos Tunesas vai surgir na Zap TV, e aí, aos domingos, eles vão concorrer, vão ser uma concorrente da TPA com o seu Encenas, e os Tunesas, devido ao fato de eles apresentarem a tal peça, a tal vinheta no cubico dos Tunesas, e aí convidarem quase sempre algumas figuras, digamos, públicas, e estas figuras ditas públicas vão fazer com que eles tenham muito mais audiência em relação ao Encenas. Bom, no teatro angolano, vamos notar, tendo em conta aqui as características dos teatros, vamos notar aqui dois aspectos, um primeiro aspecto lúdico e um segundo aspecto formativo, ou seja, ligado à sociedade, e raramente nós vamos encontrar, quer no teatro oficial, quer no teatro não oficial, e até mesmo no teatro, grupos que vão apresentar peças filosóficas, ou seja, mais ligadas ao interior do próprio homem. Vimos isto no primeiro festival, que ocorreu em 1989, no âmbito do fenaculto em Benguela, um grupo de cabina que apresentou uma peça filosófica, trazendo aspectos da sabedoria banto, e aplicou aí tanto, foi assim, uma novidade que recebeu menção e aplauso dos júris. É isto que nós podemos deixar, porque as outras comunicações foram muito longas, então isto é claro, temos aqui estas atividades no teleteatro, primeiro conversas no quintal, que foi surgindo de forma lúdica e representando o cotidiano angolano, a par dela também foram surgindo sempre que possível peças, ou seja, atores foram-se reunindo para apresentar peças ligadas, digamos, ao teatro oficial, no sentido de passar mensagens à comunidade a respeito de uma doença, ou algo que o governo acha necessário ser passado ou difundido de qualquer forma possível. Depois tivemos a iniciativa do Estonesa na TPA2, tivemos a Iniciativa na TV Zimbo, depois tivemos o Macambo Hotel e mais recentemente temos a Iniciativa ou tivemos a Iniciativa em Cenas e também a Iniciativa no Cubico do Estonesa. É isto, fique atento, brevemente nós vamos então fazer o lançamento oficial do livro de Contrateatro, Tudo Isto Não Aconteceu e você pode aqui nos comentários já solicitar em pré-venda e faça também a inscrição no canal, porque vamos nos sentir mais motivados a produzir cada vez mais. Convido os amigos, partilhe os vídeos, isso é importante para o mundo, que a Iniciativa aqui é passar conhecimentos. É isto, até a próxima comunicação.